Tô ameaçando mais o vídeo pra vocês, gente Essa semana é a última semana antes do casamento Uma semana antes Então eu vou mostrar toda a minha alimentação pra vocês Falar um pouquinho como que é a minha ansiedade Todas essas coisas Vai ser um vlog com o Diário da Dieta Junto E eu acabei de acordar Já já estou De roupa de malhar Vou comer agora E depois eu vou fazer um elíptico Algumas outras coisas Tô aqui Com a minha aguinha Acordei, vou tomar a minha água, né Pra conseguir Eu quero tomar bastante água, quero tomar uns chás também Pra poder Melhorar a retenção de líquido, né E quero ver se eu faço alguma coisa De estética essa semana também Eu vou fazer semana que vem na segunda Mas quero ver se eu faço alguma coisa essa semana também Vamos ver se vai dar tempo, se vai dar certo Mas Quero compartilhar tudo com vocês Deixem um monte de joinha Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos Que tá tendo muito, 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 muito vídeo E também me sigam lá no Instagram Pra vocês acompanharem tudo em tempo real Inclusive as coisas do casamento Então é isso, gente Bora lá acompanhar meu dia Já tomei minha água Agora vou tomar meu café da manhã Só com o meu cafezinho aqui Próximo dia que eu vou tomar café Eu vou comer esse parinhamento hoje, então Café Abortado, não sabe o que eu vou comer Essas torradinhas aqui que é da Balduco Essa aqui de fermentação natural Que é muito boa Ela, tipo, tem Acho que por fatia 28 calorias Alguma coisa assim Ó, 4 unidades 30 Gramas, 113 calorias Que é o que eu vou comer, 4 Top Com um patezinho de frango Que esse aqui foi minha tia que fez Que é do dia do chá ainda E esses calcadinhos também são do dia do chá Mas tudo assado de frango, tá? É isso que eu vou comer de café da manhã Música 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 Já ajudei minha mãe limpar o quintal Aí agora Vou fazer Elíptico Aí passei uma olhinha No meu cabelo Esse aqui da vela Passei ele Aqui tudo na Na ponta do cabelo Pra não entrar em contato com o suor É, não Na hora que ele entrar Em contato com o suor Não Não danificar meu cabelo E nasceu uma espinha Bem aqui Precisava Nasceu uma espinha Essas semanas Na verdade Melhor nascer essa semana Do que nessa semana que vem Então Dá tempo de eu arrancá-la daqui E ela tá dolorida Tá meio interna, sabe? E fazia tempo que eu não tinha espinha Aí essa semana resolve Música 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 Finalizada a situação do meu cabelo Suei Mas concluído com sucesso Foram 57 minutos 56 segundos Vou mostrar pra vocês Peraí 57 minutos Caralho 460 calorias Top Vale a pena No exercício Eu vou beber muita água Então tipo Acordei e bebi Já um copo desse Que tem 650 ml Aí agora já bebi quase que tudo Dele Então vou terminar com 1 litro e 300 Agora só na parte da manhã Então hoje provavelmente Vai bater os Os 3 litros fácil É bom água Agora eu vou almoçar E vou comer arroz, feijão E carne com banana verde Que eu amo E eu só como aqui da minha mãe Porque eu não sei fazer no caso Então eu vou almoçar isso Agora já são 5 e 10 Eu fui Comprar as forminhas Dos doces Do casamento E fui Pegar meus acessórios Do cabelo Tô comendo uva Tô com bastante fome E aí fui entregar as forminhas Pra decoradora Aí foi isso E agora tô em casa Eu vou comer as uvas E depois eu comer um pate De frango Mesmo patei que eu comi De manhã Eu vou comer Um pouquinho também Aqui uma fatia de pão Eu passei o patezinho de frango E estou comendo Eu vou comer um patezinho de frango Eu vou comer um patezinho de frango E ficou pronto o nosso Big Mac De happy 10 Desde que a gente vai jantar hoje Bem facinho Gente, bom dia O que a gente espera Que a gente espera que esteja doce E vou tomar um chá de camomila Camomila não Chá verde Cidreira E não sei o que lá Porque eu não posso tomar café Porque eu comecei a fazer clareamento ontem Então eu não posso tomar café Esse chá aqui é um pouquinho escuro Mas esse aqui ainda dá pra tomar É isso Com a hora do lanche da tarde Hoje eu vou comer melão Que tá maravilhoso E vou comer umas uvinhas Também esse melão Tá muito, muito bom Hora da janta Hoje vai ser Franguinho grelhado no pão Alface, tomate e queijo Oi gente, bom dia Vou tomar meu café da manhã agora E vai ser pão francês Com ovo e queijo E vou tomar chazinho também Hora do almoço E vamos comer arroz Saladinha Já faço com ovo Palmito E também dobradinha Que eu amo E sempre eu como bastante Mas eu só vou comer uma vez Oi gente Deixa eu comer o whey aqui De banoffee Da Dux Que eu tava muito curiosa Pra experimentar Então eu vou Comer agora Vou tomar um iogurte Com banana E banoffee E o whey de banoffee Eu vou Arrumar agora Pro comer de lanche da tarde A gente A gente não, né Minha mãe e minha irmã Tamo fazendo aqui Os casadinhos Do casamento E tá top Ó Não tá pronto ainda A gente só laço, né A gente precisa ainda Rechear E enfim Mas tá top Mas Vou comer agora Meu Iogurte Com banana e whey A gente ficou assim Colocando um pouquinho de canela E banana Eu não tenho aqui Granola Nem aveia Não tem aqui na minha mãe Aí eu Não coloquei Só coloquei a canela E fiz o whey E coloquei o whey De De banoffee E o whey Esse aqui Ele tem Muito cheiro de biscoito Sabe Caramelo Sei lá Mas O cheiro é muito bom Vamos ver se o gosto é bom também Vamos experimentar Gente Tá aqui O whey Umzinho Só o O iogurte com whey Pra gente Isso é bom Devia ter feito teste de caldinha Né, gente Eu não fiz Não fiz Cheiro bem bom Tem bastante gosto de banana É banana Não Vem com uma banana E tem Um pedaço de biscoito Tem um pedaço de biscoito Igual eu tenho De cookies Esse aqui também tem Cara, é gostoso Não é o melhor whey Da cookies Quando eu provei Não é De bater cookies É Perfeito Desses sabores do mundo, né Não é o melhor Mas não é ruim Mas acho que eu não compraria de novo E nem vou comprar Porque não tem mais Mas Eu acho que eu não compraria de novo O whey Mas não é ruim Não é o melhor Gente, vou jantar Fiz aí que eu mostrei pra vocês a pizzazinha de Happy 10 Bem prático, fácil Terminei de deixar derreter o queijo no micro-ondas Mas isso é detalhe Mas fiz aqui isso que eu vou jantar Gente, bom dia Hoje é quinta, vou tomar um café da manhã agora Vou comer essa panquequinha de cuscuz Coloquei queijo de recheio E vou tomar chá verde, abacaxi e hortelã Não sei se é gostoso Mas vou tomar esse aqui que eu vou comer Hora do almoço Vamos comer hoje arroz, feijão, saladinha e alface Bife à roule com cenoura E um pouquinho da dobradinha ainda de ontem Vamos no cinema e agora vamos comer samba E eu peguei o de frango com creme de cheddar e salada E gente, bom dia, hoje é sexta E vou tomar meu café da manhã agora Hoje tem alguns compromissos Só agora de manhã que eu tenho que ir na minha dentista Daqui a pouco pegar Pegar minha moldeira E pegar minha bisnaguinha do clareamento Mais uma bisnaguinha do clareamento E tenho que devolver os negócios do cabelo Os acessórios do cabelo Pra ela montar na caixinha e me entregar na terça E aí a tarde a gente vai fazer as lembrancinhas do casamento Aqui a gente vai fazer Vai estar, meu noivo vai estar aqui Aí minha irmã vem aqui também Todo mundo vai ajudar a fazer aqui Embalar, arrumar tudinho Hoje O que a gente vai fazer E vou tomar meu café da manhã agora Vou mostrar pra vocês Tomei pãozinho com ovo e cottage Coloquei um pouquinho de... É, como é que chama? Gergelim, ovo Tá mole, 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 mole Se eu fizer muito isso aqui Ela explode Aqui tem melão E chá de chavalinha com canela Porque eu não posso tomar café Por conta do clareamento, né? Então eu não posso tomar café Tô fazendo detox de café Mas tá indo bem até Esse é pior, ficar sem café Tipo, o primeiro dia foi muito ruim Eu não tenho dor de cabeça Eu não tenho nada Mas parece que eu não acordo, sabe? Parece que eu ainda tô... Não desperto sem o café Mas... Tá ok Ficar sem o café Tá tranquilo Só às vezes que dá vontade de comer chocolate E não pode Aí é meio ruim Mas tá ok Tá de boa É... Acontece Gente, agora eu vou jantar Essa é a mesma coisa do almoço Só coloquei um ovo Que eu fiz no azeite mesmo Como eu sempre faço E com gema mole É isso que eu vou jantar Já jantei Já estou aqui toda de placa Fazendo o clareamento Pra ficar duas horas Com essa placa Mais ósseo do ofício, né? Tô... Tô... Tô de clareamento Gente, acabei esquecendo de finalizar o vídeo ontem Mas esse foi o vídeo Dessa semana Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de uma alimentação De exercícios Que eu fiz Que eu fiz elíptico, né? Aqui E só Não fiz mais nada de exercício Só elíptico mesmo E... Tô bem tranquila Não fiquei ansiosa Essa semana É... Foi bem Bem tranquilinho Não... Não fiquei ansiosa Não Não sei essa próxima Mais Essa semana aqui Fiquei bem tranquila Descontenada da comida É... Só Saí da dieta Na quinta Que eu fui no cinema Que a gente comeu pipoca Eu assisti o filme da Barbie, né? E... Depois a gente comeu sobre Só também O restante foi muito de boa Muito tranquilo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau